Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Stop! Tan 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 Bom galera, como você provavelmente já virou aí no título Esse aqui é o último episódio Eu não consegui pegar madeira aqui já Esse é o último episódio aí da nossa série de Stompland Mas como assim? Vocês acabaram de começar a série, acabou, não vai trazer mais Calma Respira Então o que vai acontecer? O jogo, ele tá bom, tá bacana, tá leve, tá bonito, tá legal, tá Isso a gente não... É uma galinha Uma galinha? Sim, tem um barulho estranho, eu falei caramba Isso a gente não tem o que falar, o jogo tá realmente muito bacana, tá muito legal, tá levinho, cara, levinho Vai Aquilo é uma galinha, Crescente O que eu preciso pra fazer Spear mesmo? Spear precisa de... eu acho que é 5 madeira e 3 pedras, por aí Falta aqui madeira Acho que é por aí, tem certeza não? Não, tem certeza de ser uns 6 ou mais Então o que acontece? Só que o jogo acabou de ser lançado E por ele acabar de ser lançado, eu não sei se os desenvolvedores, eles não botavam muita fé na qualidade do jogo deles Eu realmente não sei aí o que... peraí Eu não vou fazer lança nunca, porque eu já tenho uma lança Já tem? Sim Que isso, então tá bom, hein? Não vou fazer nunca a lança Ok, deixa eu ver se eu consigo fazer... sim, vou conseguir fazer uma fogueira aqui então Então o que acontece? Como o jogo acabou de ser lançado, você vê se é esse mar, cara, ele é bonito A vida aquática dele é bacana, é bem feita, coisa que ainda não tem no Rust É coisa que você ainda não tem no Seven Days to Die Provavelmente você vai acabar tendo tanto no Rust como no Seven Days to Die Mas ele não tem Ele nos trouxe aí outras alternativas, outras ideias que podem aí ser aproveitadas provavelmente aí pelo... Tanto pelo Rust como pelo... pelo Seven Days to Die Outros jogos aí na mesma linha Só que infelizmente o jogo, nesse momento, acho que não falei Acho que os caras não sabiam o potencial que o jogo tinha E não criaram muitas coisas pra gente poder fazer dentro do jogo A gente deu uma explorada aqui no mapa E a gente vai tentar trazer pra vocês hoje pra que vocês possam ter uma noção O mapa do jogo, ele é bem pequeno Se a gente comparar ele com o Rust, é bem pequeno Se a gente comparar com o Seven Days to Die também, é muito pequeno Então o que acontece? Ai, que susto, Jean! O que? Eu não tava te procurando, você aparece ali, vagabundo Achei que era o que, vagalia, Cris? Não sei, o dinossauro vindo assim, andando Pronto Então o que acontece? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer um treco aqui de Totem Ah, então tá Então o que acontece? Deixou a gente meio que sem opção Que nem, por exemplo, a gente já pescou Vocês já viram aí, se você não viu, dá uma conferida lá A gente já fez a parte de montaria A gente já fez PVP A gente já explorou a caverna A gente explorou boa parte da ilha Ficou faltando só o meio da ilha E veio aqui sim um ou outro dinossauro grande E só É só o que falta pra gente Tipo, pra vocês assistirem, porque a gente já viu Então faltaria a gente cruzar aqui a ilha Pelo meio, tentar cruzar, se vai ser possível Será? Será? É, é muito difícil, né? E tentar chegar lá do outro lado Pra que vocês possam ver aí O quão pequena que é também a ilha Mas aí não significa que a gente não vai trazer mais o jogo no canal? Não Pelo contrário, a gente gostou demais do jogo Demais mesmo Só que no momento, no estado atual dele Eu acho que seria Como é que eu vou dizer? Como seria a palavra? Muito repetitivo, talvez Não teria assim Coisas novas pra gente estar trazendo Explorar o jogo, né? Trazer coisas diferentes Aventuras e tal No caso de fazer um servidor pra PVP O servidor, ele é muito pequeno A ilha é muito pequena Então, Jean O que? A sua tipi sumiu Ah, voltou O que é isso? Já tinha sumido mesmo Cris, a água tá subindo a impressão minha? Hum, acho que é impressão sua Ah, impressão minha É Virei impressor Só a tipi sumiu aqui pra mim Agora voltou Sim Sei lá o que aconteceu Eu tô vendo Ah, a sua também sumiu aqui pra mim Depende da onde que olha Sei lá Que bizarro Então, o que acontece? Mais consequência A gente vai estar acompanhando aí O desenvolvimento desse jogo Bem de perto Pra que caso saia aí alguma atualização A gente vai trazer Mas por hora Muita gente perguntou Pô, cadê o estompe? Cadê o estompe? Então, não tem mais o que a gente trazer Pra vocês Não tem? Não é uma comunidade muito grande Não cabe muita gente no servidor Tipo, cabe Sem ter muito lag Acho que umas 16 pessoas E... Sem falar que é muito caro também o servidor E o servidor também é muito caro pra 16 pessoas Então, quer dizer Meio que fica uma coisa assim Meio que A gente fica meio de mãos atadas Pra trazer algo aí Diferenciado Mas a gente acredita Que o jogo tem muito potencial mesmo Eu, pra ser sincero Faz muito tempo que eu não vejo Uma ideia nova Um conceito novo, né? Matemática nova Num jogo índia E num jogo alfa De tão boa qualidade Como tá esse jogo Então, só nos resta agora aí Tentar explorar Jean, vamos aproveitar Que a gente já tem a nossa tipi pra nascer Só dá a joinha aqui na... No Totem? Então tá Eu tenho que aceitar? Como é que é? Sim, você tem que aceitar Então vai Sim New Hunters Ó, da hora Eu não tinha visto isso aqui ainda não Ó, então Então vai, aceitei Vambora, Cris Beleza Então agora a gente vai tentar aí, ó Não sei como que a gente vai chegar lá Porque agora a gente tá sem galinha, né? Sim, tá sem galinha E... Cuidado com os dinossauros aí, Cris Não tá agachado Não tá agachado Eu não sei se agachado eles vêm, será? Diminui a chance Porque o olhinho ali na direita Tá vendo o olhinho? Ele fica meio transparente Quando você tá agachado Ah... E quando não tá, fica... Ele fica branco Fica branco? Sim Vamos ver Não Fica não? Deixa eu ver Ah, fica mais claro Sim, quando você corre Quando você corre Ah, tá Então beleza Vamos esperar que... É... Ele... Ele não perceba a gente que nem a... Cuidado na direita, Cris Caraca, que susto É, talvez a gente não consiga passar isso aqui vivo É, exatamente Por isso que a gente já fez até um tipi, né? Porque... É complicado Se morrer pelo menos a gente nasce junto de novo É, vamos aproveitar que tá de dia também, né? Porque... É... Muita gente reclamou Porque tava de noite e tal Mas é... É a temática do jogo É... Não tem a opção da gente poder alterar, né? É... Como a gente tem nos outros jogos e tal Pra poder diminuir o tempo de dia Poder diminuir o tempo à noite Então isso aí acaba que meio que... Que é atrapalhando E demora bastante Acho que é cerca de meia hora, né, Jean? Sim, meia hora, uns 40 minutos É, por aí Mas é uma imersão grande que causa no jogo, velho Essa noite de TV Sim, é claro A gente entende que... Cris? O quê? Escutiu um dinossauro... Sim, deita Ó Ok, acabamos de achar aqui o... Um dinossauro novo, então Que a gente não tinha visto Provavelmente ele vai matar a gente, não? Eu não sei, ele é... Esse dinossauro eu acho que ele é... Ceráptops, não? Erbívoro, Cris Ele é herbívoro? Sim É, aparentemente está comendo planta Sim É, mas ele vai comer a gente de sobremesa Se ele coisar Então vamos chegar mais perto dele Para a gente ver Bom Vamos ver se dá certo É, qualquer coisa a gente vai morrer, Cris Vai estar bom É bem feito É bem legalzinho Tá? Vou falar para vocês aqui Que é bem bacana Mas agora a gente vai embora Vamos ver se a gente acha Dá mais sorte de achar outro bicho Vamos ver se a gente acha um outro mais bolado Ele faz um barulho da hora Sim, vamos ficar um pouco longe dele aqui Vai Acho que já dá para levantar, né? Sim Já me ajuda a olhar aí, cara Que eu estou concentrado aqui em filmar Eu estou olhando, velho Opa Você vai guiando aí, Cris Só anda em linha reta aí Para a gente não dar a volta Ok, eu estou andando em linha reta E você vai olhando para os lados Eu vou tentar não olhar para os lados, ok? Sim, eu estou olhando Pode ficar de boa Meu Deus do céu Olha como é bonita essa floresta, velho Sim, olha Aqui A gente já está aqui no riozinho que deságua lá no mar Está vendo? A gente já está cruzando o meio aqui praticamente Vamos ir um pouco mais para a esquerda então Sim, agora a gente vai um pouco para a esquerda Se eu não me engano aqui na esquerda A gente vai ter tipo um lago, né? Se a gente seguir esse córregozinho aqui É, então vamos entrar aqui Vamos se embrenhar na mata A gente não está seguindo nenhum caminho Nem nada assim aleatório Mas cruzando aí a selva Para vocês entenderem o porquê Que o mapa é bem pequeno Opa, já deitei Está vindo um coisa Sim, escutei Da onde que eu não vi? Aí na frente Ai, meu Deus do céu Espera que ele não veja a gente Tu, 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 tu Travessa Ok Bom, e aqui na esquerda a gente já viu aqui Um dos primeiros que a gente viu na série Agora tem um outro ali que eu vi A gente não mostrou no vídeo Nenhum ainda E também o Jean não viu esse daqui Olha lá, Jean Olha dentro da água esse daqui Sim, olha o outro lá Sim, eu estou vendo Atrás dele com o chifre Nossa senhora, aquele ali com certeza é do mal Ok, aquele ali Ok, tem um dele aqui fora Tem dois deles aqui fora Nossa senhora, e é grande Sim Tem um deitado ali Que isso? Está dormindo, não sei Deixa ele Eu acho que matou, Cris Eles estavam brigando Será? Sim Ele está morto Ok, eu estou vendo Olha Jean, tem um outro morto aqui também Sim, está tudo morto, velho Oh my god Olha, velho Então Deve ser bolado para pegar comida aqui assim Então tem chance de Olha quantos bichos, velho Morto? Como assim? Sim, velho É, eu acho que aquele bolado Aquele de chifre vermelho ali Matou tudo Matou tudo, velho Olha lá, tudo morto Olha isso, velho Pronto, cemitério dos dinossauros Aqui é isso, cemitério dos dinossauros Pode crer Bom, então tinha aquela história lá que os dinossauros É, tinha sido extinto por causa do meteoro, né? Mas na verdade É, foi extinto por causa do dinossauro maior, isso eu sei Sim Aí eu fui lá e morreu de velhice Gigantossauro Cadê? Eu estou ouvindo um passo bem 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 profundo Olha lá, olha lá Estou vendo um deles andando lá, Jean, olha lá Está preso Sim Será que a gente conseguiu matar, Jean? Ah, eu não quero testar não Você quer? Não, pensando bem Aquele 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 que a gente tentou pegar que estava bugado Ele virou, né? Na pedra Sim, virou na pedra e sentou o chifre na gente Você não quer dar uma espiezada nele? Vou dar uma espiezada, Cris Ai, meu Deus É, qualquer coisa É Não, qualquer coisa vou te separar, vai Então vai Chega bem perto Abaixa, abaixa Deita, deita Corri Uma só Ok, eu não tenho plantinha para te sobreviver Você deu porrada nele? Conseguiu acertar, será? Sim, acertamos a porrada dele, velho Fez os barulinhos, velho Ok Before he's dead Vamos continuar aqui com a nossa jornada Já Se eu conseguir, eu chego aí, Cris Ok, já vai tentar vindo atrás Enquanto isso, a gente vai aqui Desvendando mais aqui a floresta Eu pensei que dava para pegar Dar uma espetada nele, Jean É, velho, mas uma só não matou não, viu? Então, mais uma coisa que a gente já descobriu Uma espetada não rola Vamos dar aqui um pouco agachada agora Eu consigo chegar aí, Cris Daqui a pouco eu cheguei Será? Então segue aí o rio aí Eu tô Você não parece nem um dinossauro na minha frente? Eu tô cruzando aqui O meio do mato É pra isso? Daqui a pouco o Cris morre aí Eu vou morrer já de fome Se bobear Ó, eu tô vendo outro dinossauro ali Ah, se você quiser fazer uma fogueira Pegar a carne desse dinossauro aí que morreu Sim, mas é até pegar a fogueira É até fazer a fogueira Isso aqui exposto, tô aqui Pô, não tô achando é o rio aqui, Cris Não? Não? Eu acho que a gente acabou indo pelo lateral, hein? Sim Eu vou Eu acho que é pra lá o caminho, cara Já me perdi, cara Se a gente for Olha, tem peixe aqui também Peixe? Mais? Olha que da hora a água bater Opa, deita, meu filho Agora Eu vou correr O tipo de dinossauro da hora que seria Seria o que voa, velho, imagina O que voa? Sim Se a gente fosse montar nele e tudo, né? Sim, imagina que seria a época, velho Com certeza Bom, a gente tá se emprenhando aqui No meio da floresta Eu já me perdi, né? Eu tinha que ter reto, na verdade Eu acho que não vai dar muito certo mais Cruzar a ilha Ah, eu acho que é o lago Achou o lago? Sim O que é que a gente tava? Ah! Que susto, demônio O que foi, gente? Corri, Cris De novo? Atravesei uma monte Tinha um dinossauro lá E só me deu uma chifrada Caramba, Cris Nossa Não saia andando assim Opa, tem um tricotopo ali Olha, bom Estamos chegando aqui já Do outro lado da ilha Mesmo Eu não tendo Ido muito reto Então vai até parecer um pouquinho maior do que é Mas olha só Eu já consigo ver ali O final ali, ó Ali o finalzinho já é a praia Quer ver? Ou não? Tô todo doidão Ué Eu sei que com a galinha A gente gastou nem uns dois minutos andando em linha reta pra atravessar Sim, cara Ah não, velho Eu cheguei no meio agora Assim, andando é mais demorado, cara Com a galinha é rapidinho Com a galinha é Pronto O problema é que é o seguinte Pra atravessar com a galinha Não dá, cara Porque tem muito bicho Ah, eu tô seguindo o lago Será que é o lago cruz, então? Tá, tá escurecendo Pronto Não, Cris, eu morri de novo Ah, ok Cheguei Cheguei Ó, esse lugar aqui, inclusive Como vocês vão lembrar aí Dos primeiros vídeos, ó Foi onde a gente fez o nosso acampamento Então pra você ver que o jogo ele não é Não é Uh Ele não é tão grande Então o que a gente vai fazer? Vamos continuar fazendo aí a nossa série de Rust A gente vai tentar colocar aí, de repente, um ou outro Uns dois jogos aí Similares ou talvez um até diferente de Rust, não sei Quem sabe Vocês podem, inclusive, sugerir Desde que seja multiplayer ou co-op, cara Se for single player A gente não vai trazer, pelo menos pra esse horário A gente não tem intenção de trazer Não tão cedo O canal hoje ele é bem focado mais em Jogo multiplayer e co-op, tá? Então, se você tiver uma sugestão Que a gente possa trazer Pra poder dividir o horário aí também Com o Rust e tudo mais Fique à vontade aí pra deixar Bom, galera Então esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aí o seu gostei Deixe seu comentário Deixe seu favorito Curta a nossa fanpage lá no Facebook Se você não é inscrito no canal Se inscreva E a gente vai ficando por aqui Até a próxima Tchau